Meditação especial para curar a alma das feridas, de traumas, a cura da alma feminina, a libertação, você luz, irmã, você essência sagrada e divina, te convido a estar comigo nesse momento, feche os olhos, relaxa, acredita no poder da luz e da libertação, sinta essa força, sinta essa energia que nos envolve nesse momento, não estamos só, nunca tivemos, sinta a força e o poder de cura das suas ancestrais, da sua linhagem sagrada, de mulheres da luz, de entidades femininas que atuam agora nesse momento, nos propondo a cura, a libertação de dores e feridas profundas, de qualquer mal que possamos ter sofrido nessa vida ou em outra vida, nesse momento, nos desapegamos das dores e prometemos uma nova era de mais amor, paz e libertação, imagine um círculo de mulheres, talvez você reconheça alguma delas, sinta o teu círculo sagrado, mulheres de luz, de força, de coragem e de amor profundo, se reúnem conosco nesse momento, nessa roda de amor, todas de mãos dadas, dando a cada uma, um pouco de força e apoio, unidas nesse círculo, vamos girando, 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 e conforme giramos, nos curamos, nos perdoamos, de dores, que foram causadas, por nós mesmos, ou por outras pessoas, por todas as dores que permitimos, por todas as vezes que nos calamos, por todos os sofrimentos adquiridos e herdados, nos perdoamos, nesse momento, nos libertamos, nos libertamos através desse círculo, nos libertamos através da união, sinta o seu poder de cura, sinta a sua força crescendo nesse momento, e no coração de cada mulher unida nessa roda, uma linda flor desabrocha na altura do peito, simbolizando libertação, nos libertamos de todas as amarras, de todos os medos, de todas as sombras, fantasmas do passado, e reconhecemos agora a nossa sagrada luz, prometemos honrar a nossa luz, a nossa essência, e agir com sabedoria, adquirindo nesse momento, a força poderosa do auto amor, sinta o amor por si mesmo, crescendo, 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 nesse momento, mulheres unidas em roda, todas juntas, torcendo uma pelas outras, percebendo sua força e poder no coletivo, saudando a si mesmo, acreditando em si mesmo, percebendo sua verdadeira essência, toda a dor fica para trás, e você resgata nesse momento, a sua sagrada luz, e poderá relembrar, memórias antigas, de talentos, virtudes, adormecidas, conhecimentos, que foram negrados, quebrados, que não lhe foram permitidos, em tempos passados, e agora, você desperta para a luz e se liberta, aceita a sua missão, aceita a sua missão, no caminho, do feminino sagrado, aceita a sua missão como mulher, nessa terra, nesse planeta, e venci força, beleza, capacidade de amar, e perdoar, resgata nesse momento, todas as suas forças, e reconhece a sua beleza, todas as feridas, nesse momento, irão se curar, sinta a transformação, ocorrendo dentro de você, agora, você pode, você consegue, basta você sentir, e perceber, o quanto a luz, habita dentro de você, mantenha-se, nessa corrente de amor, visualiza a roda girando, e curas acontecendo, estamos transmutando, a nós mesmos, e a Gaia, a todo o planeta, a todas as lágrimas, pedindo a purificação, pedindo a justiça, o equilíbrio, e o amor, começando por nós mesmos, nos libertamos, nos reconhecemos, como sagradas e divinas, permitimos, que a nossa divindade, se expresse, honrando, nosso corpo, nosso ser, nossa alma, nossa sabedoria, somos luz, e a luz, que habita em mim, saúda, todas vocês, gratidão, a Gaia, a Mãe Terra, sinta a força e o poder, das nossas ancestrais, não estamos só, sinta a presença, de várias mulheres, que estão juntas, pela causa, de um planeta, mais amoroso, onde a nossa voz, a nossa contribuição, possa ser respeitada, acolhida, com dignidade, que a nossa intuição, não seja julgada, que a nossa essência, possa se expressar, de todas as formas, sinta essa energia e força, crescendo, crescendo cada vez mais, abrimos a roda, soltamos as mãos, mas sentimos ainda, a conexão, somos as águas, o rio, somos a expressão, do todo, todos somos um, sentimos a energia sagrada, circulando no nosso ser, sentimos a mudança, ocorrendo nesse momento, em nossos corações, aonde havia a flor, que desabrochou, essa flor, cai ao chão, e na altura do nosso peito, uma luz rosa, começa a emergir, a luz do amor divino, uma luz intensa, profunda, curando o chacra cardíaco, trazendo a cura ao planeta, és agora também, uma servidora da luz, e principalmente livre, sinta a liberdade, de ser, de sentir, sem medo, sinta a tua essência, sinta, o amor, o amor, o amor, dentro de você, o amor por si mesmo, o amor que te liberta, de qualquer compromisso, sacrifício, o amor que renasce, na bondade, na pureza, na essência, mas que irá se expressar agora, com criatividade, luz, sabedoria, e com total liberdade, somos livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou amor, eu me sinto em paz, com todo o meu ser, todas as minhas facetas, todos os meus eus, eu perdoo, e também agradeço, por todas as existências, por tudo que aprendi, por estar aqui hoje, sendo quem sou, eu cresci, eu me aceito, eu me reconheço, eu me amo, eu me amo, eu me amo muito, e assim estou em paz, e assim eu sou a luz, e transmito a luz, que assim seja, respire fundo, sinta essa luz intensa, de um amor, profundo, divino, sagrado, dentro de você, que só te faz sorrir e ser, e aos poucos, vem retornando a consciência, para o aqui e agora, mas mantendo o reconhecimento, mas mantendo o reconhecimento, dessa sagrada luz, que visualizou, sentiu e percebeu, você é essa essência, você é essa verdade, você faz parte desse todo, eu preciso de você, eu preciso de você, você precisa de mim, todas nós precisamos, uma das outras, como irmandade, como amigas, em união, pensamento, coração, iniciar uma era de amor, de paz e de libertação, que assim seja, desperte, abra os olhos, volte a consciência, respire fundo, e agradeça, está tudo bem, tudo em paz, tudo certo, você está bem, e ficará sempre bem, cuide-se, ame-se, sempre, paz e luz, gratidão imensa, ao universo, aos seres que me intuem, nesse momento, a todas as irmandades femininas, minha gratidão, que a paz esteja conosco, sempre, que assim seja, até breve. Tchau.